de mim, que eu tenho dificuldades danadas de falar de mim, até hoje, mas naquela época era muito maior, durante 15 anos tive jornal, nunca escrevi uma linha do que aconteceu comigo, de minha prisão, cultura, nada disso, nunca escrevi, nunca falei, dentro de casa a gente nunca falou, um silêncio total, e até hoje nós guardamos ainda alguns silêncios em relação a isso, pelo sofrimento, mas naquela noite eu escrevi, escrevi a minha, alguma coisa de minhas notas, escrevi da minha prisão, alguma coisa de minhas doutoras, e quando acabou, aconteceu a catarse, começou a acontecer, estou falando de mim, aí peguei e mantei para o editor em Curitiba, saiu o livro, essa é a história que eu queria contar de quando surgiu esse livro, que faltou contar um pouco de mim, eu contei agora, aproveitei para contar, está a sua disposição. Bem, acho que antes de a gente começar o debate, nós, de novo, né, senhor Luiz, agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disposição, porque a gente sabe muito bem que esses relatos não são só relatos objetivos, pontuais, né, é a sua vida, é a sua história, envolve, né, todo esse significado que teve, né, no Brasil, com a AIDS-68, que foi a ditadura militar, a gente até agradece essa generosidade, que é essa que falaram da sua vida, falando contas, que é isso que o professor faz quando relembra esse período todo, né, essas experiências coisas, né. Teve uma coisa na sua fala que me despertou atenção e uma certa curiosidade, que é um pouco o contexto que a gente vive hoje, né, quando o senhor disse que lá dentro da bolha vocês faziam discussões identitárias e radicalizavam isso, né, eu fico imaginando que isso interessa bastante para vários de nós, né, justamente porque a gente, hoje a gente tem um processo um pouco contraditório, que é uma preocupação muito grande com essas questões identitárias, pessoais, subjetivas, né, mas a gente também tem, como o senhor bem marcou aqui, é, uma certa, é, um processo de desvinculação com qualquer possibilidade de utopia, né, as nossas vidas contemporâneas elas não se faltam mais pela crença numa possibilidade de uma outra realidade. infelizmente, né, de uma certa forma, eu vejo essa forma, nós, a gente está com o pé muito fincado no presente, né, no concreto da vida presente. Mas, por outro lado, tem essa questão, todos nós estamos pensando em questões identitárias, né, todos nós estamos muito confrontados, né, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente deseja mostrar e mostrar quem somos, né, e eu queria que o senhor faça um pouquinho mais dessas experiências da agulha, né, essas questões aí mais individuais mesmo, como é que isso se manifestava, né, e por favor, né, fique muito à vontade para contar as histórias que o senhor achava que são imperdientes, que o senhor quiser compartilhar com a gente aqui, né. E eu estou fazendo isso, estou fazendo a primeira pergunta, mas é claro que a partir daqui a conversa está aberta, né. Vai rolar. Obrigada. Essa vai rolar, né. Tem uma... filósofa da moda, ela está na alma, lia social todo dia, né, que é a Marcia Tiburi, né. Mas com o tempo dela, ela esteve aqui e já teve aqui. Ela é muito boa. Se eu morasse no Rio, tivesse título de eleitor, eu votaria na Marcia Tiburi para governador. Ela é muito legal. Ela fala que nós estamos todos chipados, né. Chip, é chip, né. Chipados. Chipados por quem, por quê, né. Nós vamos tirar o chip, né. Colocar a imagem, vamos pensar e vamos procurar os caminhos da luta. Você veja bem. Nós somos herdeiros de uma sociedade de costumes feudais para criar cair, né. Nós somos frutos disso aí. Um país que tinha saído, na década de 60, tinha saído há pouco tempo da escravidão. Daí para aquela doméstica, aquela coisa dupla, né. Nós éramos de famílias extremamente conservadoras. Extremamente conservadoras. Todos nós. Os mais, outros lembram. O pai do PTB, trabalhista, veio da roça, era do Brizola, que eram não cuidados, era um pouquinho melhor que os outros, né. Mas era conservador em relação a essas questões todas aí, de relação entre homem e mulher, mulher na cozinha, homem no trabalho. Essa é a divisão do trabalho, né. Entre homem e mulher, né. E famílias eram assim. Todas eram assim. Pouquíssimas não eram assim. Talvez alguns intelectuais, pessoal de cinema, pessoal de teatro, mudavam um pouco, né. Mas a maioria dessas famílias eram famílias conservadoras, bem tradicionais. Tanto que as marchas, eram marchas volumosas e grandes, da TFB, quando o padre Pedro, que era agente da CIA, veio pra fazer organizar as marchas, a agroperossia, né. As grandes marchas que surgiram no Rio de São Paulo, que eram visões com a tradicional família mineira, exatamente por isso. Porque nós começamos a romper com essas coisas todas. Quando eles fazem essa invasão lá no CRUSP, eles tinham que mostrar alguma coisa na população, né. O que que eles encontraram no CRUSP, outra conjunta presidencial. Monta, Armas, eles falavam que nós, que ali no CRUSP estava sendo organizada guerriga, comunista, coisa de Moscou, ou de Moscou, da China, não sei o quê. E eles fizeram uma exposição do Diário Associado, do Pátio do Jornal, Diário Associado, Grupo Diário Associado, do Assista do Rio de São Paulo. Eles não tinham arma pra colocar em cima da mesa do povo alberto. Não tinha nada subversivo. Eles colocaram camisinha e pílulas anticoncepcionais. ou seja, escandalizaram a tradicional família paulistana, Quatrocentão, né. Este jovem... Quando eu tive a queda do prisão dos estudantes em Biúna, você pega o jornal da época, o grande conchete era essa, camisinhas, de vertinagem, ou seja, pílulas. Entende? Entende? Então... Mas isso aqui, aquilo ali pra nós era pra isso natural. A gente usava pílulas, usava camisinha, a gente... Pra nós, nada disso. Nosso relacionamento, uma bolha, era relacionamento supernatural. Não. Não. A gente não pensava nesses termos. A gente pensava em igualdade de gênero. O comandante da unidade de combate, Jarek de Brito, da PPR, no Rio de Janeiro, o Daniel, era homossexual assumido. Mais tarde, o palestino, o palestino, o palestino, o palestino, um dos criadores do jornal, Lampião Espina. E pra nós, a gente, não é que o Daniel não pode ser comandante que é dele. Não. A vida dele, né? Identidade de gênero, a gente não discutia se é que é um gênero, como hoje, sabe? Empoderamento. Essas coisas são palavras, né? São palavras de hoje. Não passava pela nossa cabeça, nada disso. a gente não lutava, não lutava na rua por igualdade, por empoderamento ou por que estou dizendo. Nossas lutas não eram lutas de identidade, eram lutas contra a ditadura. Nosso foco era um só. A luta pela ditadura empolgou o poder pelo socialismo e tal, né? Nós não tínhamos programa de rua de ditadura. e daí? Que governo vocês vão estar lá? Sei lá. Sem uma discussão pra agora, né? Porque eu imagino que em nenhum momento a senhora maestra passou pela cabeça do Tchê ou do Fidel ou do amigo Thomas ou todos ali que governo nós vamos estar lá em Cuba. O objetivo é que é culpar a ditadura de Batista. Nosso objetivo aqui, a nossa luta é quando a ditadura é antiimperialista. Era luta antiimperialista. Por isso que os nacionalistas vieram junto. Era uma luta democrática. Não era a luta que Daniel Aron Reis estava. Daniel Aron Reis, acho que quem traduziu e trabalha com uma história conhece, professor da Universidade de Rio de Janeiro, né? Ele fala em outra coisa horrível. Ele fala que a gente iria derrubar uma ditadura mas está volta a ditadura. Ele fala isso. Escreveu isso. Eu contesto. Em nenhum momento a gente falou em ditadura depois da Daniel Aron Reis. Nós sabíamos. A gente leu e tal. Não. Depois da ditadura o que governo lá vamos estar lá. Sei lá. Não sei o que governo lá vamos estar lá. Porque essa coisa vai durar anos. Maldi Setúbal já dizia não nunca caminhada, guerra não nunca prolongada, né? Isso não tem tempo de terminar. Ah, vocês vão morrer e não vão ver a vitória. Morrer, nós não vamos morrer não temos. É só libertar isso. A gente nunca pensou em morte. Eu nunca pensei em prisão. De ser preso. Quando eu fui preso caiu a ficha, né? Fui preso. Que coisa, né? Nunca pensei em prisão. Morte então. A gente já começou quando os primeiros companheiros começaram a cair. Presos. Que estavam assassinados na tortura. Aí que nós fomos caindo a ficha e vivendo a realidade. Mas até então nós já éramos imortais. Nós iríamos ver o final da luta. Ver o que durasse trinta anos, quarenta anos. Não importa o tempo. Nós não temos tempo. Por isso que nós tivemos algumas falhas em nossa luta. E temos feito autocrítica. De que a nossa luta era uma luta estruturalista. E a gente trabalhava muito pouco com conjuntura. Essa é a vantagem de hoje. Hoje é um tal de analisar conjuntura. Todo mundo analisa conjuntura. E analisa brigantemente. Brigantemente. Eu só fui analisar conjuntura na cadeia. E os meus companheiros também que a gente começaram a discutir as contradições dentro da ditadura. A contradição na sociedade. Esse general aqui é general liberal. Opa! Esse general aqui agora é general 5-estrela. Ele é liberal. Ele é do Albuquerque Lima. O Albuquerque Lima é um general nacionalista muito ligado ao Alvarado do Peru. que era também o presidente do Peru nacionalista. Muito ligado ao general Torres. O Antônio da Bolívia também. General nacionalista. Tudo gente nossa. E a gente achava que o Albuquerque Lima seria parecido com esses aí. E que valia a pena a gente apoiar as forças civis e militares que apoiavam o Albuquerque Lima para ser o sucessor de... Não sei se ele gosta do Silvio ou de quem, né? Ou seja, essas pequenas contradições, micro-contradições dentro do Estado, dentro do aparelho de Estado do poder hegemônico, já começamos a analisar só na cadeia. Antes da cadeia não passava para a nossa cabeça. Antes da cadeia era isso. É a mais de um lado, a ditadura é de outro. A luta é contra a ditadura. Nós temos que enfraquecer a ditadura. De que forma? O movimento de massa e luta armada. Alguns só com luta armada. Outros estão fazendo a união, né? De força de luta de massa com luta armada, como o PCDR tentou fazer. Como a dissidência da Guanabara, que foi muito, que sucedeu lá no Norte, que ia também fazer. E outras organizações tentavam fazer, não conseguiram, porque todas elas acabaram sendo foquistas. Todas elas acabaram desembocando na proposta do Fórum Guerreiro, porque não havia mais possibilidade de fazer greve, fazer manifestação de rua, de nada. E as pessoas tinham medo, muito medo. Nós começamos a perder nossos apoios. dos vizinhos, dos amigos, dos colegas, daqueles que frequentavam o cinema Paissandru, lá em Botafogo, e que eram, da Esquerda Festiva, que era o nosso apoio, né? Eram nossos companheiros, nunca falam de forma pejorativa, porque o pessoal que frequentava o cinema Paissandru, os vazinhos do cinema Paissandru, eram pessoas que pensavam, que contestavam, que estavam do nosso lado. só que não vieram para a luta. Continuavam o dobazinho, com o banquinho, o dofão, faziam o ciriclube, e tudo mais. Mas eles nos apoiavam. Antes eles nos apoiavam. Depois não apoiavam mais. Depois da prisão da Norma Benga, que era uma grata sequestrada, aliás, depois da prisão de alguns, depois da invasão de alguns teatros, de repressão, pessoal da área de teatro e cinema, esse setor intelectual, começou a se afastar da gente. Para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos no Chile, nós ficamos confinados. Durante um dia, algum dia, né? Procurem a fazer carteira para a gente, documentos, telecomunicação digital, e tratar da saúde, muita gente não deve entrar, com ouvido, com telefone, com diversos problemas de saúde, devido a procura. Um companheiro nosso, de Itália, estudava no Chile. Nós mandamos vários recados para ele, mensagem, venha nos visitar, esse Jonas, traz cigarro. Ele não foi, tinha medo. Havia medo da colônia, de asilados brasileiros, de 64, 65, 66, que foram para lá, que estavam estudando, e pretendiam voltar, e se aproximar da gente. E quem se aproximou, morreu. Tipo o deputado, o Luiz Bairro, desaparecido até hoje. Tá? Saída. Saída, sua pergunta. Está ótimo. Está bom? Viajei. Então, pessoal, vamos passar o microfone aqui, e depois a gente passa lá. Eu vou me circular, e eu vou te passar. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela apresentação, me agradecer. No nome do programa de pós-graduação, educação. Eu queria fazer uma observação. Quer ver um pouco o que o senhor falou lá, ninguém mais apoiava. aqui no Paraná, em 67, a UPI e o Diretório Central da Federal são partes por pessoas mesmo mais radicais. Curiosamente, a UPI, de 65, 67, era do grupo de direito. E curiosamente, no início de 67, o Flávio Suplicy defendeu publicamente que a UPI não deveria ser extinta. e depois, na radicalização de 68, ele levou à frente o processo que extinguiu a UPI em janeiro de 69, e logo em seguida o Diretório Central, que só votaram em 76 o Diretório e a UPI em 80. A minha provocação, assim, talvez o senhor contar um pouco mais, o que aconteceu com o movimento? No caso do Paraná, depois da UPI e do Diretório, que era o Soratiuque, acho que o Jacobi, que foram presos e condenados, tiraram de ser do Brasil. Aí, o senhor falou um pouco das bases, né, que tinham todo o trabalho de base. de forma que foram essas bases, ou com a prisão dos líderes mais radicais, se essas bases se esvaziaram, ou não eram tão fortes essas bases. e, ao mesmo tempo, eles passam um pouco da direita, né? O senhor falou ali de anticoncepcional, camisinhas, e você pega ali o manifesto do grupo lá de comando de caças comunistas, eles chamavam a atenção disso. Lá, era um movimento de subversivos, que colocava em xeque os valores tradicionais da família, uma meia cruz de meninas para quase uma centena de homens. Então, como que o senhor vê também um pouco as ideias, tanto da repressão militar, né, da polícia, do poder estabelecido, como que também tem a participação dessa ala estudantil de direito, né, que era forte no Brasil, o famoso caso da Tamaquinhos, no Paraná também. E eu queria chamar a atenção também se a ação do governo militar não foi ação propositiva também, não foi um elemento importante para desarticular a esquerda. Quando ele cria uma série de espaços institucionais da época de 70, como, por exemplo, os conselhos de cultura, ele vai criando espaço mesmo para construir uma política de cultura e esvaziamento daquilo que era, talvez, a bandeira da esquerda. Eu não sei se eu consegui expressar a minha ideia, que elas, um pouco assim, se depois de 69, dão ao esvaziamento do movimento estudantil, como parece aqui no Paraná, com o fim da UPE, e do diretório acadêmico, e, enfim, não sei se é possível. Então, tá bom, entendi. Tem um... Vou fazer um comercial. O que é um comercial? Tem um site que já vai para quase 2 milhões e 500 mil acessos. E é só estar... É dirigido mais a estudante, né, de graduação, de mestrado, de doutorado, das pesquisadores, de alunas analíticas, do documento revelado. Então, vai lá, no canal desse site, tem os pareceres dos censores que censuraram as músicas. E quase todas as músicas que foram censuradas, falam disso, é um atentado aos valores da tradicional família, não sei o quê, não é? Ou seja, a ditadura era constamada pelo que havia de maniocionário na sociedade brasileira. Essa foi a base social da ditadura. A base social que foi para as ruas marchadeiras, das marchas com o berço, que é a Rosário, né? E com a igreja, com uma parte da igreja, que era esse pai de peito que liderava, essa foi a base social. Quem financiou foram os empresários, né? Fier, e tal, 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 já se sabe tudo, né? Esses documentos têm tudo. Mas a base social era uma base conservadora. Então, ela censurava, porque a base social precisou ser censurada. E quando ela fala que no meio estudantil havia promiscuidade, ela quer ganhar essa base conservadora, porque não havia nada disso. Olha, te digo uma coisa. A gente nunca usou droga química. Nossa geração não sabia que era. Nem sabia que trem é esse. Não sabia que trem é esse. Maconha é uma ou outra que veio do movimento híbrido, alguma outra coisa que usava. A gente não ligava também não, mas não podia. As organizações armadas não podia. Nós estava uma ação armada. Um companheiro é responsável pela vida de outro companheiro. Mas, em relação à ruptura de costumes e padrões, isso sim. Isso sim. Para nós não havia esse negócio de azul e rosa. Tem esse negócio. Não, vamos parar com isso. Nós somos todos iguais, não é? Por que eu não posso usar uma blusa cor de rosa? Então, eu usava para provocar. E aí, as nossas meninas usavam macacão e camisa azul para provocar. Nós éramos provocadores. A gente se autoprovocava dentro da bolha e provocava também quem estava fora da bolha. Então, as coisas aconteciam assim. Em relação a essa questão da bolha, eu começo pelo mais difícil. Que eram as bases do MR8. O primeiro, né? Aqui no oeste do Paraná. Cara, a gente conseguiu construir, a palavra que você fala muito agora é construir, né? Construir outra coisa. Construir isso. Mas eu não vou na onda de construir. A gente organizou. A palavra antiga, né? Organizou bases. Não construiu bases. Nós organizamos bases camponesas pra caramba. de Guaíra até Campanima, Beltrão, Santo Antônio, Matelândia, Cascadeira, Floresta. É impressionante a quantidade de bases camponesas. Aí, um dia, estava na palestra, uma pessoa aí perguntou, Como que é? Vocês chegavam lá, na casa do Campanile, e diziam, eu sou um guerreiro da MR8? Ou vocês diziam, vocês eram da descendência comunista do Estado do Rio? Como que se chegava no Campanile? Aí, eu tive que confessar, né? O nosso pecado, a nossa mentira. Mentira boa, mas mentira sadia. Mentira rude, mentira ruim. É que, é que, a pessoa que nos levava nas casas dos camponeses era um líder que havia cascabel ligado ao Gregório Bezerra, ao jornal Terra Livre. Era um cara bem do povão, regionalista. Ele nos apresentava como os representantes do Governador Brizola, que estavam organizando as bases que o Governador Brizola estava voltando pro Brasil e ia entrar pelo oeste do Paraná pra liderar a luta contra a ditadura. As pessoas nos abraçavam, opa, como que tá o Governador? Como que tá ele? E nós ali, naquela onda da mentira, né? Nós não tínhamos nada a ver com o Governador Brizola, mas ele nos apresentava como tal. E aqueles camponeses vieram do Grupo dos Onjos, vieram do Grupo dos Onjos, vieram do Solistas, e foram na nossa onda. E nós, nas nossas casas, a gente guardava arma, guardava livros, guardava muitos livros, e guardava documentos também da organização. Essas bases, algumas, algumas, nenhuma caiu. Isso é vantagem. Acho que a única organização que aguentou da tortura, porque poucos sabiam também da existência, nenhuma dessas bases caiu. Nenhuma dessas bases caiu. E até pouco tempo atrás, nós tínhamos alguns sobreviventes ali na região de Veracruz, de Rami Grande, dessas bases camponesas. Outras foram embora com a formação do lago, com a agronegócia, com a soja, né? Porque eram erros, eram fossilos, né? Basicamente fossilos. E com a vinda da soja, das grandes plantações, a gente foi embora. Subiram, não sei quantas pessoas. Talvez, tenham vindo pra Ponta Grossa, Curitiba, lá na favela. Os outros saíram, e muitos morreram. Já Curitiba, eu cheguei a organizar uma coisa. Porque quando eu chego em Curitiba, eu fui apresentado pelo Berto Corvo, que era o presidente da UPE, que eu não lembrava, pelo pessoal da Colop. Ah, André, meu irmão, André, tal, não sei o quê. E foi apresentado pelo pessoal da Sao Popular. E eu começava com todo mundo. E todo mundo se conhecia. Éramos todos amigos, né? Eles eram parentes, eu juro pra não sei quem. Eram amigos. Dentro da, do DCE, da Universidade Federal do Paraná. Nós éramos todos, nós éramos todos, éramos todos conhecidos, né? E todos amigos, eram organizados, em parte, em Colop, em AP, e, esses eram os mesmos que não havia. Havia, por exemplo, e partidão. Mas, eu começava com todos. Devando o quê? Devando a minha proposta. Eu virei um evangelista do Foco Guerreiro. Defendendo o Foco, né? Ah, gente. A solução é pelo Foco. Organizar o Foco Guerreiro. Uma dúzia, vinte pessoas, vamos lá, ó, nos organizar, vamos treinar, vamos nos preparar, e vamos começar. A gente pega um destacamento ali, pega a arma deles, depois a gente vai ali, pega mais arma numa delegacia de polícia, quartel grande, não, mas nós vamos um pouquinho, e vamos organizando pro povo. E atrás da gente vem a nossa companheira. Essa é o Foco Guerreiro. Então, o pessoal da, opa, vamos nessa. O pessoal da palavra, vamos nessa. A coisa estava indo bem. Estava indo bem. Eu já vim aqui pra canha. Abandonei aquele negócio lá, né? E o pessoal também recuou. O pessoal da Palota decidiu fazer movimentos do Antio, o Gabi também, mandei pra guerrilha. O Fábio Campana desmontou. Desmontaram a palavra da época. Cai fora. Caiu fora, porque vemos problemas sérios. e ele relatou. Eu nunca falei sobre isso, mas ele falou o depoimento que ele deu pra Narciso Pires. Deixa ele falar, mas eu não vou falar o que aconteceu. O que aconteceu, eu não gostei. Recordo do Fábio até hoje. Apesar dele ser de direita. Mas nós éramos muito praticais em relação à questão da segurança. E quem estava no nosso grupo, não podia ter que falar, sabendo de coisas, tendo informações estratégicas, né? que era o caso dele. Ele saiu, os Zapatinhas saiu, a Tereza saiu. E ficamos em Curitiba só com o Moisés, com o Joãozinho do Estudante Livres. Havia um movimento em Curitiba chamado Estudantes Livres. Não sei o que, é o movimento Estudante Livres. Que era o João Manuel Fernandes, que está agora em Santa Catarina, levou um tiro na garganta, conhecido como João Roco. Ele foi preso ali no prédio da Asa, né? Que difícil o Asa, né? Tivemos um apartamento ali, a repressão chegou, o Joãozinho levou um tiro, conhecido como João Roco. E o Joãozinho ficou, que é o João Manuel Fernandes. O João ficou pra caramba, e agora esqueci o nome dele, José Carlos Mendes. que veio de Gaulano no exílio, e ficou aí, participou do sequestro do Suízo, e mora em Curitiba. A Bete Fortes ficou, a Palmeira ficou, a irmã da Bete ficou, algumas pessoas de Curitiba ficaram. E era o nosso prazo de apoio, a Palmeira Maricar, era a nossa base de apoio. Os outros não quiseram continuar a aproveitar o estado, decidiram fazer movimento estudantil. O Vitório não era o nosso contato. O Vitório, mais tarde, entrou no PCBR, né? Eu fui conhecer o Vitório na cadeia, quando eu fui pra UAU, fiquei preso no AU com o Estênio, como você falou, né? O Estênio, o Cabral, o Manfi, toda essa turma aí, era a turma dos estudantes. que foi uma experiência interessante, a minha experiência no AU. Porque eu saí do inferno e fui ficar com estudantes. O inferno que eu estudava era a tortura. Eu era diariamente torturado ali naquele quartel da Rua Barbosa do Exército, né? Era a Rua Barbosa do Príncipe do Exército. E no DOC, eu subia aquele escadinho e eu tava pronto pra me receber. Aí, um dia, me levaram pro AU. E fiquei lá numa solitária, terrível, feio, sem coberta, no meio de junho. Aí, eu avisei pra um preso, lá fora, pra avisar os estudantes. Ele me disse que tinha estudante. avisou os estudantes que eu tava ali preso. Os estudantes fizeram o movimento e me levavam pra sala dos estudantes. E ali, eu conheci uma outra realidade, que era o desprezo político da Chácara do Alemão, né? Que era o pessoal que recebia visita, que tinha comida boa. A gente comia até camarão, que vinha de São Francisco, de São Catarina, que era um companheiro do PCB. A família dele levava. E ali, eu conheci que essa realidade, uma realidade magnífica. De muitos colonos camponeses presos, alguns até evangélicos, que se agalhavam e rezavam. E era um comunista, comunista evangélico. E o Partido tinha essa coisa interessante. O Partido, quando eu falo do Partido, era o PCB. O Partido é uma coisa interessante, que ele tinha ramificação. Como fala? Ele radiava, né? Um dia, eu fui fazer uma assistência à base do Partido, isso em 1965. Lá em São Gonçalo, no estado do Rio. Subiu o morro, para dar assistência à base do Partido, que me mandava. Você vai dar assistência à base lá do morro do macaco. Fui eu no morro do macaco, no macazo, nós não estávamos como os camaradas, né? Porque a gente usa mais companhia. É uma coisa latina, o camarada é mais europeia, né? Mas nós estamos camaradas. Aí eu chego lá, está todo mundo carimbando o resultado do jogo do bicho. que os camaradas agora vão caindo no jogo do bicho. Que merda! Tinha um negro camarada, um negão que foi do Comitê Central, foi até o senador, não sei o que, deputado, na Constituinte. Esquistia o nome dele. Esse era mais esperto. Ele colocava o jogo do bicho no envelope dentro do jornalzinho do partido. Mas, ou seja, a base do partido era um queijê do jogo do bicho em São Gonçalo. Esse era o partido. Era uma coisa, mas tinha ramificação popular. Eu não entendi aquilo, eu não aceitei aquilo, porque aí entra o meu conservadorismo também, né? Como eu não aceitei aquele negócio? Ele falou que não pode. Já se viu? Eu vou numa base do partido, então os caras carimbando o resultado do jogo do bicho naquele papelzinho, manilha, papel manilha, aí eles me explicaram, não, camarada, você tem que entender, mas não sei o que, é o povo, nós temos que estar no meio do povo, vocês são estudantes, mas daí ele, pegando colegia, você está no esquerdismo, esquerdismo, não quero, a doença infantil do esquerdismo, tal, mas eu aceitei isso só para falar das bases, né? Você me provocou e eu toquei no assunto de base, né? Histórias de base existem muitas vezes, esse período. Tudo isso é 68, não é, professora? Tudo isso é 68? Não estamos fugindo do tema, né? Estamos todos os 50 anos de lá praticar, né? Pois é. É, porque na verdade, o que aconteceu em 68, foi fruto de tudo isso, né? Consequência de tudo isso aí que nós estamos falando, né? E pós 68 também, pós 68, foi a resistência amada e tudo mais, que surgiu também nas ruas, nas lutas contra a ditadura, em 68, durante todo aquele ano. Então, eu estou à disposição aqui, estou à disposição para continuar, vocês já que sabem, daqui a sábado domingo. Vocês querem compromissos, né? Oi. Boa noite, senhor. Obrigado pela experiência compartilhada. E eu sou o Matheus, sou aluno do segundo ano de jornalismo, e me pergunto em relação à imprensa. Nós estudamos aqui na universidade como que a imprensa de existência agia na época da ditadura. Mas a discussão é um pouco rasa. E o que eu queria saber é como que... É como que a imprensa trabalhava na época da divulgação, como que era divulgado os movimentos de militância? Como que faziam? Tem uma pressa clandestina. Veja bem. Nós tínhamos alguns jovenzinhos. Uma era a resistência, outra era a unidade. E eu fazia um desses jornais, acho que é a unidade. E quem era eu, o velho comunista que foi da resistência, a Paulão de Carvalho, e mais o Jackson, que eu sei o nome de Guelman. A gente fazia... Escrevia na máquina, escrevia cada um seu artigo, suas coisas, e botava também minha obra. lembrando que ficou bom. Esse foi a primeira experiência minha, com a imprensa clandestina, foi com a Paulão, já na reconstrução do partido. Depois nós continuamos a fazer um jornaizinho de resistência. A ELN tinha o seu jornal, a NDPR, tinha o movimento nacionalista, tinha a Polop, tinha a publicação de monte, que era exatamente o jornal da Polop. Os trantiquistas tinham vários jornaizinhos, que tinham o jornal antes, que era o grupo operário, e continuaram fazendo no meio horário também, esse jornal do grupo operário, que era o pessoal posadista, né? Aquele famoso, relógico do Guaia, que era o Jornal Posadas, da Quarta Internacional. e essa é a imprensa clandestina da época que nós fazíamos. Nós, em Minerói, decidimos fazer o seguinte, chega de fazer jornalzinho de Minerói, é 100 jornais, 200 jornais, vamos fazer revolução desse jeito? Nunca, né? Assim não se faz revolução. E fazendo um panfleto, 200 panfletos, 300 panfletos, 500 panfletos, não se faz revolução desse jeito. Nós temos que ter uma máquina impressora grande, tem que ter uma boteira de papel lá e dar, pra ser jornal grande, né? Pra ser jornal de gente grande, né? Mas nós tínhamos dificuldade, grana. Dificuldade, grana. As expropriações, pegar dinheiro e dama, a gente só começou depois, até nos dama pra pegar dinheiro. Antes disso, a gente conseguia dinheiro nas cotas, cada um ajudava um pouquinho, ou então, derrubando as estátuas, dos marejais, generais, condes, condessa, princesa, não sei o que, e vendendo no pé no pé, pra fazer dinheiro, né? Derrubando muito as estátuas, pra fazer dinheiro. Mas era pouco ainda. Aí a gente decidiu fazer um baile. Comprou, não. Entrada, baile. Bom, no sindicato operário da Baix, que é um sindicato sobre intervenção, mas que é diretoria, uma diretoria amiga. E para estudante de Verão, no baile de carnaval, não tem nada de subversivo, né? Tem que ter o de errado, né? É machinha de carnaval. Mamãe, me dá um dinheiro aí, não sei o que, chupitinho, não sei o que. É baile de carnaval. Mas, na verdade, era pra arrecadar recursos, pra comprar uma máquina impressora. E chamamos de Baile do Esqueleto, porque a sede da reitoria da Viminense ficou muitos anos só no Esqueleto. É o famoso Baile do Esqueleto, que Arthur Poerner fala no seu livro Poder Jovem. É um livro do Poerner, né? Poder Jovem, que fala da Ruta, de 68, e ele conta a história do Baile do Esqueleto. O Baile estava indo muito bem. Assim, o chavão voltou. O caixa ficou cheio de dinheiro. E eu olhei do lado do caixa e pegava o dinheiro pra comprar impressora. Um estudante chegava de um monte. Estudante andava em pisos, universitários e secundaristas. Mas teve um diretor, sempre tem o caso, um diretor da UDCE, ele escreveu uma paródia de Máscara Negra, aquela machinha dos requetes, e imprimiu, fez centenas de cópias e distribuiu num baile. A paródia. Aí os estudantes, em vez de cantar musiquinha de carnaval, foram cantar a paródia em Máscara Negra, falando dos militares, dando pau no melico. O DOPS estava presente. O DOPS não ia deixar de estandar um agente ou dois pra olhar os estudantes. Já telefonou pro central, não demorou muito, me ligado, cercou o sindicato, levou todo mundo preso. Mas eram ônibus e mais ônibus saindo, levando os estudantes pra fichar. o dinheiro saiu. Consegui pegar o dinheiro e comprar a máquina impressora. Pra trazer a máquina impressora era preciso trazer em pedaços, desmontada. A máquina chega em Niterói, chegou num caminhão. A máquina chega em Niterói, os pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço. E quando chegou o último pedaço, tinha que montar tudo, nós já havíamos feito a opção pelo Fábio Guerreiro. Não era mais trabalho de massa, não era mais jornal. O jornal já não... Nós já havíamos abandonado a ideia do jornal. As peças da máquina impressora ficaram lá guardadas durante muito tempo num local lá e depois foi tudo vendido pra ajudar os preços políticos que eram os nomes. nós já fomos presos. E o dinheiro... E as peças da máquina impressora foram vendidas pra ajudar a gente na cadeia, né? Ou seja, nós tivemos uma possibilidade de fazer imprensa de grande escala. O PCB fazia. O PCB fazia o voz operária. E era grande. Mas o voz operária funcionava nas coisas do PCB. e coisa do perceber é coisa meio difícil de vocês entenderem. E só o PCB sabe fazer. Porque quem tem base social faz? Essa é a diferença. Como o PCB tinha base social, eu ajudei a fazer o voz operária. Sabe como que era? Eles tinham contato nas gráficas. E os gráficos recebiam o texto escrito, montatilografado e preparavam do linotipo as colunas e montavam as páginas. As páginas já vinham montadas com o lixo e tudo. Prontinho. Eles trabalhavam depois do expediente ou durante o expediente. não sei como que o operário fazia isso escondido do padrão. A gente chegava de madrugada na gráfica para pegar aquela peça já montada da gráfica do jornal que era feita de linotipo que era chuva quente. E era entregue para uma pessoa que levava para outra pessoa até uma máquina impressora de alguma gráfica também de algum amigo que guardava aquela máquina gráfica comercial. E algumas vezes eu fui buscar na Baixada Fluminense numa gráfica essa página e levava atravessava para ele com aquela coisa pesada e ia para ele e entregava as caninas do estado do Rio. eles tinham o partido tinha uma gráfica que fazia. A repressão nunca conseguiu derrubar a gráfica do partido. Só quando o partido montou uma gráfica própria que alguém falou na tortura alguém infiltrado se alguém a gráfica caiu. Mas era um jornal de massas o voz operário. O classe operário do PCdoB também circulou durante muito tempo na década de 70 na década de 70 e parou de 80 e depois continuou o processo operário. Já na década de 80 começa a surgir um jornal entregado. Não é isso? Movimento, Pasquinhos, não sei o que, montão de jornal. Eu fiz jornal em Foz do Iguaçu no nosso tempo durante 15 anos. Os primeiros 10 anos foram anos de resistência. era uma empresa alternativa. Mas aí, o Zé Richa foi eleito. Aí eu fui lá no palácio, pedir apoio, ajuda, pro jornal, publicidade. Ele me deu um anúncio da Coppel. Após dar uma Coppel e pegar com fulano de tal, com o Nelson e o Tio, que não sei como é, pegaram. Aí fui eu, peguei um anúncio da Coppel. E veio o anúncio da Coppel e vieram para os releases, muito release do governo. Aí, a gente consegue no 85, o 82 e o Zé Richa. O 82 consegue eleger prefeito em Foz do Iguaçu. Acabou em ter a Canção Federal em Foz do Iguaçu. Eu fui no prefeito. Prefeito, olha. Aí eu estava contra a ditadura, você está aí, né? Subimos junto no palácio, agora nós saímos lá com um anúncio aí da prefeitura. Não tem problema. Publica a release que eu mando pagar. O prefeito é diferente, né? É desse jeito. Publica a release que eu mando pagar. Então, o jornal, que era um jornal alternativo, ficou 80% da rua comercial. Jornal de publicar a release. E nosso jornal, que circulava mais ou menos 5 mil, 6 mil exemplares, começou a cair. Começou a cair a tiragem. As bancas que pediam 500 exemplares, começaram a pedir 100, 200, 150. Foi minguando. O jornal morreu porque ele se entregou ao poder hegemônico. Começou a publicar a release. Então, eu acho que essa aí é a realidade de muitos outros veículos dentro dessa alternativa. Passaram pelo mesmo grama. Alguns estão resistindo até hoje, né? A Maria, dependendo da gente, a gente nunca conseguiu, a esquerda nunca conseguiu fazer imprensa forte, nacional, jornal. Nunca tivemos. Ficamos. Ficamos. Não, eu não fiquei. Não sei se o Gatinho ficou. 14 anos no começo. Aí, mas foi aí. Nós voltamos. Nós voltamos. Então, fomos nós. Não é? 14 anos. 14. 4, 8, 12. Dá 14, né? 14 anos no começo. O governo. Com a chave do cofre na mão. Não conseguimos fazer um geomão. Não conseguimos fazer formação política. Não conseguimos fazer aquilo que já não fez, que é o Programa Nacional de Fabritização Paulo Freire. Não conseguimos fazer nada. Em termos de cultura, de formação, de imprensa popular, nada. nem atrás da desaparecida política, né? Então, é triste a realidade que está aí, o governo que a gente defendeu, e que a gente defende, porque se a gente não defender, não vai ficar dado de coxinho. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que defender. Criticamente. Com essa visão crítica que a gente tem, hoje, daqui a 14 anos, deu no que deu. E se alguém condena, o jovem da periferia, que segue, que é seguidor do Bolsonaro, eu não acho que devemos condenar, porque ele não tem visão, ele não foi formado, ele está no vazio, ele está indignado com os políticos, com as instituições, com os partidos. Ele busca uma saída. É falta de consciência política que a gente não conseguiu fazer. Nós temos que ter visão autocrítica e consertar os nossos erros, enquanto estão aí, possíveis, para as novas gerações erraram como nós chegamos, nesse período que é a democratização, que a gente prometeu uma geração e acerta. e aqui atrás, eu agradeço a oportunidade, se tiver mais alguma pergunta aqui na exposição, mas acho que a professora está dizendo que já passou o trabalho. Não estou dizendo, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Até que ela pediu aqui, porque ela quer fazer uma pergunta. Ah, você está fazendo uma pergunta. Não, de jeito nenhum. Na verdade, o limite aqui, Sr. Luiz, é seu. Se o senhor dissesse, eu estou cansado, vamos parar aqui. Sr. Luiz, é um prazer enorme ouvi-lo, e também agradecer essa oportunidade. Eu gostaria de voltar um pouco na questão da esquerda, um pouco na pergunta do Névio, e também um pouco nesse final da fala do senhor, da esquerda desse momento. A esquerda no momento do golpe, da deposição da Dilma, e também a esquerda no anterior, no momento do golpe de 64. O Bernardo Kuczynski, ele coloca no livro Pau de Arara, que quando o golpe acontece em 64, a esquerda estava toda dividida, porque já havia desmantelado o movimento campesino. e aí é uma leitura para agora, trazendo, quando houve, quando há o golpe, a deposição de Dilma, a esquerda também estava dividida, quer dizer, e aí eu gostaria que o senhor fizesse um pouco, desse um pouco dessa leitura, se isso procede, e que nós não resistimos bravamente ao golpe, em função dessa esquerda dividida. Professor, pode até ser um pouco, mas, você vê, as divisões dentro do movimento estudantil, era a B e partir da UNAM, disputa pela diretora, pela UNAM também, era a divisão, não há disputas, na luta nós estávamos juntos, havia divisão entre os militários nacionalistas, conquistos, estavam todos juntos na luta. O movimento sindical, que agora era movimento operário, era movimento sindical, com a desdiferença, o movimento sindical estava todos unidos, não era tanto na luta, mas era em função das benesses e de cura do governo, que era um sindicalismo muito perigo, da CGT e da PUP, o Pacto da Unidade e Ação, não havia movimento de base operário, organizado, havia sindicatos fortes, organizados, sindicatos que paravam, 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 o Central do Brasil, ali no Portinho, parava tudo, parava as barcas, parava tudo, e dos estatais, das empresas estatais, principalmente no transporte ao público, esse não era um grande lugar, mas que chegou a fazer grandes greves, tanto que no dia 31 de março, o decreto na greve geral, que não deu certo, aí decretou a greve geral, havia decretado a greve geral esse ano, essa era a esquerda da época, mas nós vivíamos um momento de ilusão, de uma profunda ilusão, o único que não se iludiu, em tudo isso, foi o governador Vizal, e em um momento algum teve ilusão, você vira só, eu fui num seminário, ou seminário, não, não era encontro latino-americano, de solidariedade a Cuba, foi depois daquela invasão do Tavaí dos Portos, em Cuba, né, teve um grande encontro, que uniu a América Latina, Caribe, América do Sul, América Central, e o Caribe, em Niterói, foi em Niterói, porque no Rio foi proibido, o governador de lá era da direita, acaba sendo proibido, esse evento, então nós fizemos o grande encontro em Niterói, foi imenso, em Niterói, vieram movimentos, de toda a América Latina, movimentos, pacíficos, guerreiros, todos, da América Latina, em Piso, e muita gente do Caribe, para Niterói, para esse grande encontro, o sindicato é montado, o primeiro que entra ali e vai falar, é o secretário-geral do BCB, os caras prestes, carisma, um baita carisma, na verdade, a história me fala, que a esquerda estava no governo, ele fala do poder, nós estamos do poder, aí, depois vai o governador Crisola e fala, não estamos do poder, o golpe vem aí, temos que nos organizar para o golpe, existe uma conspiração, nós temos informações que a CIA, junto com o FIEF e outros empresários, e o latifúndio, estão organizando um golpe militar, estão batendo na porta dos quartéis, os militares não querem, estão resistindo, não querem, mas eles vão acabar vindo, vão fazer o golpe, estão batendo na porta dos quartéis, a velha ADN que nunca ganhou eleição, o latifúndio que nunca ganhou eleição, os empresários paulistas que nunca ganharam eleição, estão vindo, usaram essas marchas aí, não sei o que, esse povo na rua, fizeram grandes manchetes, e eles vão dar golpe. Ninguém acreditou. Por quê? Porque disseram para nós, que havia, um dispositivo militar, no Planalto, que era invencível, que era do General Assis Brasil. O General Assis Brasil, chefe da Casa Militar, de um dispositivo militar bom, e que os comandantes das principais unidades militar estavam do nosso lado. Tranquilo, né? Não tem golpe, deixa o... Mas quando aquele General Mourão, né, sai de fora, com aquela, com aqueles carros de combate, vindo em direção ao Rio de Janeiro, eu fui na casa de um velho dirigente do partido, pai do arquivo do MPB4. Aí ele falou para mim, então, ah, fica quieto, rapaz, não vai acontecer nada não, isso é uma quartelada. Eles dão um passeio e voltam para casa. Se é assim, mas eles não voltaram para casa, assumiram o governo, e ficaram 21 anos. Ficaram 21 anos porque a gente pensava que o comandante, esses anos, a gente estava do nosso lado. Aí, não, mas o general cruel, o homem cruel do comandante da segunda região militar de São Paulo, que é mais poderosa, é a nossa. É nossa. Ah, então, seria a nossa, mas tranquilo, né? mas na última hora ele virou, galpista, não foi? Depois vieram denúncias de que ele recebeu nada, de nada de dólar, pode ter sido. Foi um ou outro militar, alto oficial, que disse que viu, quando o general mariculou recebido dólar. Então, o nosso fracasso, foi que a gente se iludiu, foi ilusão, ilusão de classe, foi ilusão, iludir que o esquema janguista era poderoso. por isso que mais, da juventude, foi basicamente a juventude, depois foram zero. Mas começou por muita juventude do partido não aceitar o comitê central, porque nos enganou. A gente chorou muito quando nós perdemos as trincheiras que foram ocupadas, né? Os diretórios, gente presa, perder os sindicatos, o nosso plano de afabetização, que é o Ministério da Educação ser tomado por militares, instalando inquérito policial militar, enquadrando a gente naqueles inquéritos. A gente chorou muito pela derrota. E começamos a fazer reuniões de avaliação, dias e noites, muita avaliação. ficamos no ano de 64 e 65, dois anos, um ano e meio, fazendo a avaliação da derrota. E a nossa avaliação foi sempre essa, ilusão de graça. acreditar que uma burguesia nacional seria a nossa aliada. Porque nós tínhamos uma burguesia no Brasil interessada no desenvolvimento independente do país. Nós tínhamos uma burguesia nacional que tinha contradições com o imperialismo. Por que isso? Foi o que disseram pra gente. Foi isso que disseram pra gente. o Brasil é um país que ainda tem alguma coisa feudal, nós temos uma burguesia entrecrista que é a minoria, mas a grande burguesia brasileira e empresarial do brasileiro tem contradições profundas com o imperialismo norte-americano. É uma burguesia nacional com o interesse nacional. Esses são nossos aliados. E a gente é cristão. Mas na última hora, essa burguesia tem um pontapé na nossa vontade do meu poder e colocou os militares. Eles colocavam os militares lá. Foi nada mais que tem livros, aquele do Dreyfus, né? Conta isso, né? Conta isso. A gente só conseguiu entender e desmistificar a questão da burguesia nacional que foi um pouco antes de 68 com o livro do Carlos Júnior, A Revolução Brasileira, que desmistifica a questão da burguesia com o interesse nacional. que ela surgiu na substituição das importações do LAC com Vargas, né? E depois continua com Juscelina, surge com Juscelina, mas ela se entrega lá na frente. Ela se entrega lá na frente. Ela se associa ao capital internacional para se desenvolver o capital financeiro, que foi que financiou a grande indústria paulista, principalmente paulista. Então, a derrota, a avaliação da derrota é uma avaliação que se faz até hoje e é preciso entender para não se repetir. E, de repente, é isso que aconteceu em 2014, com as nossas ilusões em 2014 também. quando a gente acreditou piamente na possibilidade de um governo popular de distribuição de rendas sem mexer nas estruturas do poder hegemônico. A gente acreditou nisso. Deu no que deu. Deu no que deu. Eles voltaram a tomar o poder e estão aí mandando. Ficamos a mandar em 64. E nós chorando ali na rua e fazendo ciranda e dizendo fala dele que não dá em nada. Ninguém jogou a ditadura, Fatiana? Ciranda, cirandinha, na meia da obra. Bem, acho que, com isso, acho que nós podemos encerrar a sessão de hoje. Não foi? Não foi? De novo, em nome de todas as coordenações que estão participando aqui do ciclo, agradecer imensamente a sua presença aqui. Isso, Fabrício, né? Acho que agradecer a sua generosidade e compartilhar toda essa experiência com a gente que foi uma verdadeira alma de história, né? Toda ela, né? Pautada aí pela experiência de vida mesmo que o senhor veio trazer aqui pra nós. Então, nós agradecemos muito e esperamos ter outras oportunidades dessa conversa continuar. tem muita coisa por dizer, muita coisa, como o senhor mesmo deixou claro aí, né? Essa conversa não acaba aqui, com certeza, né? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, a cada vez, pelo evento, né? Essas universidades que estão fazendo esses espaços de pensamento, de crítica, né? Muito importante. Eu agradeço por você contribuir, vocês me convidarem. Obrigado. 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 Obrigado.